Agora aqui comigo o Renato Semensati. Boa tarde, Renato. Boa tarde, Sr. João Paulo Messer. Depois daquele show de horrores da data FIFA, finalmente a bola rola. A bola rola, o Criciúma entra em campo, clássico local, encara a Chapecoense, que está levando esse jogo como decisão, disse isso, o Gilmar Dalpozo, técnico da Chapecoense. Então, decisão você encara como decisão. Vamos ver como é que o Criciúma se prepara para esse jogo de amanhã. O Criciúma teve tempo para se recuperar, o Criciúma estava com muitos jogadores no DM, não era a questão da Chapecoense, é outra, é uma tabela. O Criciúma não conseguiu recuperar todos os jogadores, não. Marquinhos Gabriel, por exemplo, está trabalhando já, mas a comissão técnica entendeu que é prematuro colocar esse jogo e vai guardá-lo para o jogo aqui de terça-feira contra o CRB. O mesmo acontece com o Cristóvão e o Rômulo, pelo menos para entrar jogando. O Tenkat disse essa semana que a tendência é basicamente a repetição daquele time que venceu o Vitória lá, o Vitória em Salvador, com o Claudinho na lateral direita. Sai o Mikeias do time, entra o Felipe Matheus e as mudanças param por aí, inclusive com a manutenção do Ítalo Mello. Só que teve um probleminha de última hora. No treinamento de quinta-feira, num lance isolado, o Gustavo saiu, o goleiro Gustavo saiu para interceptar uma bola e teve uma leve torção no joelho. Não trabalhou ontem, hoje fica a expectativa da sua recuperação. O Cristóvão não antecipa se ele vai ou não vai para o jogo. Mas como ele não treinou ontem, não trabalhou ontem, o indicativo é que deve ficar fora. E aí entra o Alisson goleiro. Não que o Alisson seja mau goleiro, mas o Gustavo é uma liderança. O Gustavo é o capitão do time no momento atual. Então, se não puder atuar, é evidente que vai fazer falta ao Cristóvão. O Criciúma olha na parte de cima da tabela. O jogo é totalmente oposto em todos os sentidos. O Gilmar acabou de chegar. Então, se para o Criciúma foi bom essa pausa, essa parada para recuperar jogadores, para a Chapecoense foi para trabalhar. Porque o Gilmar chegou, não teve tempo para trabalhar, pegou o Vila Nova, perdeu em casa de 1x0, saiu para o ABC, empatou, está na zona do rebaixamento. Os times entram em campo amanhã em Chapecó com objetivos diferentes. O Criciúma é vencer para voltar para o G4, porque a Série B do Campeonato do Brasil tem um novo líder. O Esporte venceu o Juventude ontem, com o gol do Wagner Love para variar, que é o artilheiro da competição, 3x0 e assumiu a liderança do campeonato. Absolutamente normal. O Esporte é o grande time da Série B até agora. O Criciúma é para manter nessa batida, nessa balada. A Chapecoense é um outro cenário. A Chapecoense briga para manutenção na Série B do Campeonato Brasileiro. Hoje ela está na zona do rebaixamento. E o Gilmar colocou ali. Enfrentar o Criciúma é muito difícil. Por quê? Porque ele está montando o time dele. Ele está fazendo experiências, está voltando o Ribamar e tal. O Claudio Tencate sabe exatamente, por trabalhar mais de dois anos com esse grupo, o que cada um pode lhe dar. Ele já vem num trabalho de continuidade. Então, são opostos que só se equilibram porque nós estamos falando de clássico local, de duelo estadual. Porque se fosse um duelo, se a Chapecoense fosse de outro estado, eu diria, o Criciúma é muito favorito. Mas Chapecoense e Criciúma em Chapecó, João, não tem favorito.